O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos este mês, tema muito presente na pauta do Superior Tribunal de Justiça, a Corte tem interpretado e revisitado o Código em inúmeros julgamentos ao longo dessas três décadas, período em que as relações de consumo também se modificaram profundamente. Uma lei que nasceu da necessidade de se buscar equilíbrio nas relações jurídicas de consumo. Dada a importância do Código de Defesa do Consumidor para o ordenamento jurídico brasileiro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da abertura da série de atividades virtuais promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional em comemoração aos 30 anos do CDC. E na oportunidade destacou os mecanismos inovadores da lei para a proteção dos consumidores. Dentre as grandes inovações do Código, merece destaque a criação de responsabilidades para o empresário ou prestador de serviço na atuação no mercado de Cossô. A caracterização do consumidor como a parte hipossuficiente na relação com o fornecedor, protegendo-o dos possíveis prejuízos nas aquisições de produtos ou de serviços. A inovação legislativa com ônus da prova e o estabelecimento de direitos básicos e essenciais ao consumidor como direito à proteção da vida, da saúde e da segurança. Durante a aula magna que abriu o evento, o ministro do STJ, Herman Benjamin, afirmou que a edição do Código permitiu a criação de um verdadeiro microsistema de proteção ao consumidor, que inclui desde temas processuais até normas na esfera penal. E o que é que nós temos no Código? Uma doutrina que eu reputo a melhor do mundo, a mais profunda em direito do consumidor é a brasileira. Desde a edição do CDC, muita coisa mudou nas relações de consumo. Os pagamentos que eram feitos com dinheiro, cheques e até notas promissórias passaram a ser feitos prioritariamente por cartões de crédito. Com o avanço da internet, os negócios também começaram a ser feitos pelo ambiente virtual. Até compras de supermercado e de refeições tornaram-se comuns por sites e aplicativos. Praticidade que algumas vezes pode trazer dor de cabeça. O designer gráfico Bruno Almeida, de Brasília, comprou dois celulares pela internet, para ele e para a esposa. Teve todo o cuidado na hora de escolher um negociante bem avaliado em vendas online. Depois que fez a transferência bancária, o anúncio desapareceu. Foi aí que ele percebeu que tinha caído em um golpe. A primeira atitude que eu tomei depois do ocorrido foi a que eu achei mais lógica. Peguei todas as provas do crime, imprimi. Peguei mensagens trocadas com o vendedor, o nome da loja, o print do anúncio e procurei uma delegacia de polícia perto da minha casa. Como consumidor fica a lição, fica o prejuízo, é um dinheiro que não volta. Ao lado das facilidades do consumo virtual, surgiram novos conflitos que foram parar no judiciário. A situação vivida pelo Bruno, por exemplo, de comprar e não receber, foi analisada pela terceira turma do STJ em 2016. O ponto da discussão era para saber se, caso o cliente tenha sido levado à loja virtual por meio de um buscador de produtos, esse site intermediário também seria responsável pela reparação do dano? Os ministros concluíram que o provedor de serviço de busca não participa da interação virtual que resulta na compra e, por isso, não pode ser responsabilizado pela existência de lojas que não cumprem os contratos eletrônicos ou que cometem fraudes contra os consumidores. Outro tema analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que envolve o direito do consumidor no mundo virtual, foi sobre a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos para espetáculos culturais pela internet. Em 2019, os ministros da terceira turma concluíram haver abuso nesse tipo de cobrança por causa da configuração de venda casada indireta, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, a venda casada acontece quando o fornecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, a levar outro que ele não deseja, apenas para ter direito ao primeiro. Com tantas modificações nas relações de consumo nos últimos 30 anos, tem sido um desafio para o STJ interpretar e aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações e aos conflitos dos novos tempos. Mesmo antes da edição do marco civil da internet, ou mesmo agora da Lei Geral de Proteção de Dados, encontrou no Código de Defesa do Consumidor por inúmeros precedentes ao longo da última década as normas para dizer precisamente, de um lado, de que as relações jurídicas estabelecidas na internet são relações de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O STJ, nesse sentido, tem uma responsabilidade e a vem exercendo de forma muito importante para a sociedade brasileira de atualização da interpretação das normas do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Humberto Martins fez questão de dizer que, apesar das três décadas, o CDC se apresenta, ainda hoje, como uma legislação atual e de grande relevância no cenário nacional. Um extraordinário marco de resgate da cidadania, questão essencial, tanto há 30 anos quanto nos tempos atuais.